Bom dia pessoal! Bom dia meu povo! Hoje aqui dia quinta-feira 11 de março de 2021 Olha, não lembrou a data! Dia de vitrine, eu colei Dia de vitrine online hoje, gente Quinta-feira Vocês estão tudo alvoroçada, calma mulherada Que eu vou explicar tudo pra vocês agora Com calma Tá todo mundo aí desesperado Um monte de gente ligando aqui, manda mensagem no whatsapp Eu preciso, eu quero, eu quero Calma, que eu vou explicar pra vocês agora Tudo direitinho, como vai funcionar Tem muita coisa linda nessa vitrine Mas antes eu quero me apresentar Eu sou a Day do Coração de Pano Então, Coração de Pano, eu gosto de falar sempre O que é o Coração de Pano É um ateliê de artesanato E aqui a gente é livre pra criar Pra trazer conteúdos diferentes Pra trazer, além de materiais lindos Pra vocês, peças decorativas E utilitárias, ensinar vocês A usarem, fazerem Como vender, o que vender O que fazer, a gente gosta de contribuir Com tudo isso pra vocês, tá bom? Hoje a vitrine online, ela é especial Ela acontece toda semana Mas nessa vitrine de hoje Tem o pré-lançamento A pré-venda Da nossa caixa surpresa Sonhos de mãe Então, por que que a gente Tá lançando agora em março? Pra que dê tempo De quem quiser aí Adquirir também o workshop Junto Participar do workshop Com o material O workshop acontece em abril Tá? Então, pra gente ter um prazo aí Pra vocês receberem Pra em abril juntas Fazermos o nosso workshop Que terá quatro dias de duração E aí, você também Ter tempo de produzir Pra presentear alguém especial Né? Ou pra fazer pra você Porque esse workshop Ele tem um tema Muito especial O tema dele é Sonhos de mãe E durante o workshop Eu quero falar Sobre essa temática Com vocês Então, cada elemento Nesse workshop Que a gente vai aprender Enquanto a gente faz Eu quero ir falando Sobre cada parte Dessa construção Ali E trazer isso Pra nossa vida Pro nosso dia a dia Tá bom? Bom E aí o nosso Como é que vai funcionar A nossa caixa surpresa? A nossa caixa surpresa Tem uma seleção de materiais Que não é apenas Para o workshop Você tem materiais ali Pra você trabalhar Outras peças E outras coisas É uma seleção linda Eu quis fazer Uma seleção feminina Né? Então, apesar da gente Falar de mãe Você vai ver Que quando você Abrir a caixa Você não vai enxergar Somente O que eu vou mostrar Um pouquinho aqui Pra você do workshop A caixa Ela vai além Ela tem a ver Com você Com você mulher Você mãe Com esse lado Feminino e delicado Então tem uma Uma composição De cinco tecidos Diferentes nela Mais adereços Né? Mais coisas fofas Pra você poder usar Aí na sua arte Naquilo que você criar Como também Os materiais Para o workshop Que vai acontecer Então daqui a pouco Eu vou mostrar O cenário Aqui pra você Não vou mostrar Muito spoiler Porque na verdade O cenário Já é um grande spoiler Que eu vou mostrar Daqui a pouco Já tá aparecendo Já tá aparecendo? Já tá Tudo mostrado Tudo aparecendo? Isso Enfim E essa é a caixa surpresa Daqui a pouco Eu vou falar mais dela Tá bom? Então agora Eu quero começar Te dando as boas vindas Seja bem-vindo Aqui ao meu espaço Ao meu ateliê E quero mostrar pra vocês Um pouquinho Dos materiais Que eu selecionei Daqui a pouco Eu vou mostrar De perto a ideia do workshop Vou mostrar a caixa surpresa E vou falar mais A respeito dela Lembrando que é super limitado Nós liberamos o link Para lista de transmissão Às oito e meia da manhã Fizemos uma estimativa Quem tá no clube da caixa Já está garantida Liberamos o restante Nós temos ainda Quantas? Cinquenta e quatro Só Nós só temos cinquenta e quatro caixas Gente São as últimas caixas Que a gente tem E eu acho que a gente Nem vai conseguir fazer Venda no lançamento Porque só tem cinquenta e quatro Tá saindo tudo no pré-venda Tá saindo tudo na pré-venda E a gente acabou liberando Tudo aqui na pré-venda Mas dia vinte Se tiver alguma coisa Dia vinte Junto com o lançamento Do workshop oficial Janaína Andrade Muito obrigado Pelas estrelinhas Que você mandou Obrigada gente Pelas estrelinhas Pessoal que tem mandado Luciana Amo demais Ela botou aqui Obrigado pelas estrelinhas Também Elisa Conceição Amo vocês Obrigada aí pela estrelinha Gente Flávia Catone também Mandou estrela Muito obrigada Bom dia Casal iluminado A Patrícia botou aqui A Jussara Lembrando que Compartilhar essa live Tem sorteio no final dela De quatro vale-compras Pro próxima vitrine Sempre tem sorteio Então já compartilha Então já compartilha no seu Facebook De modo aberto E comente muito aqui Porque você tem cinquenta Gente cinquenta reais Dá pra comprar Bastante coisa Nessa vitrine Inclusive Na caixa surpresa Já seria um desconto De cinquenta reais Seria um desconto de cinquenta reais Bom Então vamos falar de hoje Um monte aqui Dizendo que garantiu A caixa Aqui ó A Ana Cristina botou Garantir a caixa E o work Jussara Obrigado pelas estrelas Vamos começar a falar Vamos começar a vitrine Então a vitrine Qual é a ideia? É trazer sempre Materiais diferenciados Pra vocês Então cada vitrine Eu saio Pra escolher Produtos Cores Materiais Diferenciados Pra vocês Pra que vocês Tenham sempre Opções novas Aí no seu dia a dia Na hora de fazer Os seus trabalhos artesanais Então eu não vou começar Pelo workshop Eu vou começar por aqui Mas eu vou ficar aqui mesmo Vai mostrar aqui Quero mostrar pra vocês As rendas aqui Escolhidas Top Novidade Presta atenção aqui gente Eu costumo te falar Que isso aqui é um desbunde Mostra aqui Calma Eu tô abrindo meu carretel Inclusive É tão top Que a gente botou de presente No dia da mulher Essa aqui foi O bordado inglês Que eu mandei No dia da mulher De presente Pra quem fez comprinha Naquele dia Olha esse bordado inglês De lacinho Que coisa mais linda Super delicado De algodão Então tá lá A venda pra vocês A metro Tá Olha esse Olhou esse Amor Agora eu vou te mostrar Um outro Presta atenção Nisso aqui Gente Tá muito lindo Os bordados E as duas rendas Que ela trouxe Calma Que vocês vão dizer tudo Olha isso aqui Olha que coisa Mais linda Mais delicada Mais requintada Já garanti a minha Nem chegou Uma encomenda Na semana passada Já comprei de novo Marido vai me dar as contas Amaciele Olha Jesus Olha que lindo Esses laços Não é lindo isso Bordado inglês Super requintado Top hein gente Ó Deixei aqui Vou por aqui Lembra das técnicas De tingimento Vocês podem usar ele branco Mas pode te enjeitar Um chá Um café Agora eu vou mostrar Uma outra coisa Que eu trouxe pra vocês Que a gente já tinha Algo parecido Tá deixando a cereja Do bolo por último A cereja do bolo Tá por último A gente já tinha Uma parecida Mas essa aqui Ela é mais fofinha Apaixonada por essa vitrine Gente O que vocês estão achando Aí dos itens de decoração Tem uma luta que é achar A ponta da renda Peraí que eu vou achar Pegadinha O que vocês têm achado De trazer itens de decoração Pra vocês Ô senhor Lindo Muito lindo Gente Tudo lindo Lindo Arrasou Tudo lindo Muito lindo Apaixonada por tudo Acabei de comprar Delicado Olha essa renda Que coisa mais linda Você pode tingir Tá Se você quiser Ela tem um tom off white Olha que linda Ela é uma renda franzida No meio Então ela tem babado Dos dois lados Pra fazer acabamento Olha que coisa mais linda Isso aqui Já toda franzida Tem essa Aí agora eu vou mostrar Uma outra pra vocês Gente Quando eu vi A Márcia disse Brincou com nós Lindos bordados Gente Essa daí que a Vênia vai mostrar Que ela tá apaixonada aqui Eu tô apaixonada por ela Pegamos tudo pra vocês Que tinham lá no fornecedor Tudo Quando eu vi Quando eu vi Eu falei Não quero tudo Olha isso Lá da moda Trouxemos lá da moda Isso aqui é da indústria da moda Trouxe pras nossas bonecas lindas Olha isso aqui Que coisa mais linda É um tule sobreposto Um de bolinha E o outro liso Drapeado no meio O drapeado já tá pronto Então olha que coisa mais linda Isso aqui Pra fazer Uma roupinha de boneca Um detalhe Um acabamento Olha que lindo isso Mas teve uma ideia lá De usar Uma das formas Dá pra usar dobrado Né? Se quiser fazer assim Ó A gente dobra essa parte aqui Maior pra trás Ó A gente dobra essa parte maior Pra trás Pra encorpar mais o O franzido aqui Tá? E deixa essa parte pra cima Isso aqui no peitinho De uma boneca Olha que lindo Isso aqui Com um bordado inglês Embaixo Franzidinho Ou uma renda de tule Fica lindo demais Aí a gente deixa Esse franzido aqui Ó Como se fosse assim Ó Na parte de cima Do peitinho da boneca Você sabe que a minha cabeça Vai longe, né? Então eu vejo uma coisa Minha cabeça já vai Mil possibilidades Você não consegue fazer Tudo que você gostaria Eu não consigo fazer Tudo que eu gostaria Mas eu vi uma boneca No dia das mulheres Postado lá no bate-papo Batiana, né? Da Tatiana Usando aquele tule nude De bolinha preta Gente, a Tatiana Ela alcançou Ela, assim, alcançou O que eu quero dizer assim Parece que ela leu a minha mente Ela teve a mesma inspiração Que eu tive Eu não consegui fazer Não na modelagem Mas no estilo da boneca Foi naquele estilo de boneca Que eu pensei Quando eu vi aquele tule E ela fez ali De uma forma assim Maravilhosa Ela arrasou Tá lá no bate-papo O trabalho da Tatiana Maravilhoso A Teca botou Perfeito Porque vocês nos dão Dicas pra fotografar E depois trazem objetos Que podemos compor Cenários lindos E em falar nisso Teca O brinde do Workday de bebê A Dai vai preparar Itens do que você tá falando aí Mas ela vai explicar Calma, eu vou explicar Mais pra frente Então, ó Isso aqui lindo demais Presta atenção nisso aqui Lindo demais Dá pra fazer peças lindíssimas Usando sua criatividade Quero ver se eu consigo Ó, uma saia de bailarina Pra fazer com isso aí Gente, é muito lindo Dá pra gente franzir de novo Isso aqui, ó Mais uma vez aqui Fazer um drapeadinho Pra golinha Golinha de boneca Que tá se usando agora Nesse tule franzido Né Fica lindo demais Então Ideias aqui Nas rendas Agora eu vou pra cá Vou pra onde? Linda, linda Linda renda Já vou começar Já vou aqui Cássia e Emília Obrigado pelas moedas, gente Obrigado aí A moeda é estrela Estrela Alana, já comprei a caixa Caixa, posso comprar Essa renda de bordado E vocês enviam No mesmo envio Se vai precisar Mandar mensagem no WhatsApp Pra ver se ainda vai ter Tá bom? Mas pode mandar lá Tira a foto da renda E perde a quantidade Tatiana é show A Jessica botou Lindos trabalhos Lindos trabalhos da Tatiana Ela tá arrasando Vamos lá Começar por onde? Vou aqui falar do Orquidei agora Do Orquidei? Vou falar do Orquidei Fala Pra incluir nada Na caixa Surpresa de vocês Se vocês quiserem Vocês tem que entrar no site Fazer outra compra Porque só a caixa Já é o total do frete Já é o frete Tá? Então não tem como Quero botar mais coisa Faz uma segunda compra E a gente envia as duas compras Vamos lá então O Orquidei acontece 27 de março Que é o Orquidei Por que ele tá aqui? Porque ele tá à venda No site Na vitrine É um dia inteiro De aula Nós vamos falar Sobre fofuras de bebê Vamos falar Sobre o mercado de bebê Que está muito aquecido Vamos falar sobre As peças Que nós vamos fazer Nós vamos fazer Três peças Que são Funcionais Práticas E fáceis de fazer E de comercializar O foco É comercializar E comercializar Esse produto Tá bom? Então a gente vai falar Sobre isso No Orquidei de bebê Você que tá precisando Começar Não sabe pra onde vai Tem uma máquina de costura Precisa fazer uma renda extra Vai ficar a minha dica pra vocês Esse Orquidei Tá bom? Acontece 27 de março Tá venda no site Por apenas R$ 49,90 Nós já temos uma turma lá Com quase 300 pessoas já Não é isso? 240 270 É 270 pessoas Porque tinha pra aprovação Temos uma turma grande lá Se você quiser fazer parte Compra Você pode fazer Junto com as suas compras Você incluir o seu Orquidei Manda um número Inbox no Facebook Pra que a gente Te inclua já nesse grupo Tá? Qual é o conteúdo do curso? Primeiro a gente vai falar De mercado Tá? Depois a gente vai montar As peças E dentro desse Orquidei E dentro desse Orquidei Eu sempre faço algo especial Para vocês Qual é o sorteio do Orquidei? Eu vou sortear dois kits De fotografia Para você fotografar em casa Qual é o maior desafio da fotografia? Às vezes não tem o ambiente Não sei onde ambientar Não sei onde fotografar Então a gente vai sortear pra vocês Dois kits De fotografia O que é um kit de fotografia? De cenário Eu tenho um kit que eu uso aqui Eu tenho um sistema Que eu uso pra fotografia aqui E aí é o que eu vou te mandar De presente Mais pra frente Vocês vão conhecer um pouquinho Desse como funciona Gente, é um presente Primeiro O Orquidei a 49,90 É um presente Eu vou pegar toda a minha experiência Todo o meu feeling Toda a minha formação Que eu tenho Em estratégia e marketing E vou compartilhar com vocês Nesse Orquidei Focado na venda de produtos de rever Tá bom? Claro, de uma forma resumida Porque a gente tem que trabalhar Com a teoria Mais a prática Mas é um bom pontapé inicial Pra você saber onde mirar e ir Tá bom? Quem comprou a caixa Errado Sem o Orquidei Pode entrar em contato Hoje no Whatsapp Pagar a diferença Hoje no Whatsapp Se não for hoje Não vai poder mais incluir Tá? Tá bom Calma que eu tô falando aqui No Orquidei É, tá O Orquidei É que vão perguntando As perguntas Subindo mais 500 pessoas conosco O Orquidei ok O que é? Explicadinho Kit do Orquidei Na próxima Vitrine Certo? Certo? Certo Oi? Na próxima Vitrine Semana que vem Vocês vão ter mais detalhes Sobre o kit Sobre isso Mas tem kit Os materiais estão lindos 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 Pra vocês fazerem Finalizar os últimos materiais Uma visão assim Bem moderna Bem legal Bem fácil de fazer Uma pegada bem bacana Trouxe os materiais Bem diferenciados Pra vocês Arrebentarem de vender Tá bom? Então vamos lá Vou descer aqui Aqui na parte de baixo Que tá linda Vamos descer Vamos finalizar aqui Isso Bom Aqui pra vocês Tem o meu biombo Que eu costumo usar Que vocês amam Que vocês querem Então pra fotografia Amos pedindo Pra fazer cenário Pra tantas coisas Vocês podem usar esse biombo Tá com uma promoção Lá pra vocês Hoje na vitrine Até domingo Até domingo Então corre lá e aproveita Ele vai dobradinho Assim ó Você pode guardar ele dobradinho O bom é que ele não ocupa espaço E aí você vai usar Você vai fazer uma fotografia Vai deixar num cantinho Você abre um biombo Tá bom? Daqui a pouco Eu vou ensinar vocês a pintar Ele E fazer uma pátina Tá bom? Vai ser a nossa aula de hoje Gente Já tem menos de 40 caixas Tá? Então quem quiser a caixa surpresa Ó Clube da caixa Cadê? Clube da caixa Deixa eu ver Encerrado Pode comprar a caixa surpresa No link que tá sendo enviado aí Tá bom? A Flávia botou Fiquei louca com esse biombo Show demais Gente Olha isso Acho que uns dois anos Patrícia Muito obrigado pelas estrelas E esses cavalinhos E aí tem uns cavalinhos Ó Que a rodinha se move Olha que bonitinho Tem dois tamanhos lá pra vocês Também pra cenário É muito bacana pra você pintar As dimensões do biombo Tá na descrição do produto No site Tá bom? Ó Esse aqui é o meu pintadinho de branco Com uma pátina Esses dois maiores são do mesmo tamanho Tá vendo? Ó Esses dois aqui do mesmo tamanho E esse aqui o menorzinho que eu fiz Então olha que bonitinho Você pode fazer Eu vou ensinar daqui a pouco A fazer essa pátina aqui Pra você aí montar o seu Tá? Comprei dia 8 Posso acrescentar biombo e cavalinho? Não Por causa do peso Tá bom? Comprete Você vai ter que fechar o site O novo Vamos descer agora? Vamos Aqui Reposição do nosso óculos Lindo Que eu acho que já acabou Já acabou Não adianta nem mostrar muito Porque já esgotou de novo Márcia Regina Obrigado pelas estrelas Ó Óculos pra vocês Essas canetas Olha gente que charme essa caneta Traz aqui pra frente Então aqui Olha onde está a câmera Vai pra trás Desce Aí Olha que linda essa caneta É um coração na ponta É um coração na ponta Tem essa de bolinha E tem essa aqui Que eu já separei pra mim as duas Tá? Porque eu amo uma caneta diferente O Orkiday 2 ainda dá tempo de comprar Dá Tá lá pra comprar Rolinha Até o dia 25 de março O Orkiday 2 Já está liberado pra compra As peças vocês só verão mais pra frente Ah o 2 você tirou da venda No hoje tá falando 2 Você tirou pra venda Tá Você lembra? Vai voltar pra venda Logo logo Ó Que lindo Tem a plaquinha do dia das mães Já que a gente tá falando de mãe Lá pra vocês Seja feliz todos os dias A melhor mãe do mundo Eu te amo E você é especial Isso aqui é bacana pra você destacar Com essa carinha bem retrô aí É legal você destacar E você pode pendurar Numa embalagem No seu presente Ou na sua encomenda Tá bom? Esse óculos é muito lindo Pena que comprei um para ver E o kit de tecidos eu amei Ó Tá? Aí a gente deixou lá pra vocês Fita flor Que é aquela fita linda Esgotou A gente repôs de novo Esgotou Já tem reposição novamente Ó Você puxa aqui E ela franze Oi Patrícia Oi da da Rodrigues Ó Medidas do biombo É pra estar na descrição No site Você puxa aqui E ela vai franzindo Então Por isso que ela chama Fita flor Ó Ela forma uma flor Ou você pode usar Pra fazer por exemplo Sainha de bailarina Ou golinha de boneca Tá? Já fica Franzidinha assim Muito fácil de usar Tá? Cira Fernandes Tudo bem? Adeu de muito obrigado Pelas estrelas Ó Comprando a caixa surpresa Eu pago frete? Sim Sim Tem aqui gente Coroinhas Dois tipos lá pra vocês Reposição Também feita Aí eu quero mostrar Isso aqui Ó Calma aí Tá muito ruim É de longe Olha que lindo isso aqui Gente Isso aqui É um pratinho Com um bolzinho de coração Olha que charme isso Não é uma coisa muito delicada? Torradinhas aqui Pastinhas Eu já penso em comer Cada vitrine Eu vou trazendo Uma coisinha assim Diferente de coração Pra vocês Isso aqui é bacana Pra quê? Recebeu uma amiga? Bota umas bolachinhas Faz um café Bota uma pastinha Aqui uma geleia Você faz um charme Aí no seu ateliê Você que tem ateliê Que daqui a pouco Se Deus quiser Vai voltar a atender Suas alunas Né? Se Deus quiser Vai reabrir A sua lojinha Pra ter um cantinho Especial aí Do café Que a gente sempre serve Um cafezinho É pensando nisso Tá? Ou pra sua família Pra você Pra tomar um café da manhã Pra servir alguma coisa Diferente Pra fazer foto Pra fazer fotos também A gente usa bastante Esse coração de porcelana Eu tô perguntando É louça Tá? Aqui não diz Não é Acho que não é porcelana É cerâmica Tá? Ele é de cerâmica Então tem lá Pra vocês Esse kit Aí tem pra vocês Gente Malha canelada Traz aqui pra frente Vou mostrar pra vocês Lucimar Muito obrigado Pelas estrelas Tem que fazer A compra separada Da caixa? Não Sandra Você faz a compra Bota a caixa E tudo que você quer Cuidado só Que a caixa Já está acabando O que eu tô falando É quem comprou a caixa E quiser acrescentar Não tem como Porque as coisas de madeira Tem o seu peso E a caixa já é Do peso limite ali Olha aqui Essa aqui é a ribana Ou punho Não sei como você conhece Então a gente trouxe Nessas três cores Um minuto Rapidinho Não tem medida Na descrição Só tem dos cavalinhos Carla Precisava ter colocado As medidas Vê pra gente ali Que o pessoal Tá perguntando Do biombo Antes de falar desse Estão ficando perguntando aqui Medida do biombo Pra você Biombo, gente 45 Altura 45 Por 55 Aberto 55 de largura De largura Por 40 Deixa eu ver Na verdade 43 de altura 43 de altura Por 55 De largura Obrigado Alguém pode escrever Isso aí, gente? Carla, por gentileza Atualiza o produto No site Ó Então vamos lá Malha Que é a ribana Que eu falei Que a gente pode fazer Toquinha Sapatinho Meinha Calcinha pra boneca Tá? Pode fazer uma infinidade De coisas Essa combinação Guarda lá na cabeça Que coisa linda Olha que linda Essa combinação Tá? Isso aqui já é uma prévia Do que vem mais pra frente Um pouquinho Lindo E aí eu quis trazer Como a gente falou De composição De cores Esse aqui é um estilo De cores De composição E esse aqui é outro estilo E aí tá tudo A dulce Tá? Você pode escolher A cor que você quiser Mas olha esse amarelo Que lindo Pra fazer cores mais fechadas Combinações mais fechadas Parece um mostarda Um bordô É, esse aqui parece um mostarda Um bordô E um verde Olha que linda Essa composição Então ó Tons mais fechados Mais country Tem lá pra vocês Kit de pompons Lindos Com tons mais Vintage Mais fechados Mais secos Com super desconto Hein gente? E a cianinha Tem 5 metros de cada aqui De pompom E 5 metros da cianinha E 5 metros da cianinha também Nesses tons Tá? Os cantos Que são os mais fechadinhos Então tem lá isso pra vocês Aí, tá bom? Essa composição aqui gente É coisa mais linda de ter Já fica lindo Só você amarrar E deixar no seu cantinho Só pra enfeitar Já é lindo demais Deixa eu pôr aqui E vamos mostrar Gente, mensagens Facebook Tá bom? Mande mensagem no Facebook Falta aparecer logo Você não quer mostrar Então não acho Fecha aqui de novo Fecha aí Gente, a carriolinha Acabou a primeira leve Eu consegui mais 35 Não sei se tem ainda Ah, sumiu coisa do meu carrinho Significa que já esgotou Tá bom? Tudo lindo Haja cartão Ai, não sei Como comprar com vocês No site, Angélica Entra lá Vai selecionando E botando no carrinho O site é Ateliê Coraçãodepano.com.br Gente, como a gente Tá começando a falar De bebê Então coloquei lá Pra vocês um kit Rosa e off-white Um kit básico Lindo de Melton Pra quem não conhece Esse é o Melton Melton é um tecido Antialérgico Ideal pra trabalhar Com coisas de bebê E pra fazer bonecas Sapatinho Toquinha Roupinha Pra boneca Fica ótimo Nele também Bichinhos Né? De vários tipos Naninhas Com pressinhas Vocês podem fazer Com ele também Então coloquei lá Pra vocês esses dois Pra gente dar uma Esquentada aí No mundo dos bebês Já tem vários projetos De um tema de bebê Pra vocês no nosso site Já é um tema Que a gente usa Muitos anos Pra vocês Se você pesquisa lá Bebê Você vai ver Uma infinidade de projetos E de ideias Pra vocês E usam esses materiais E de brinde A gente tá mandando Dois fuços Rosas E dois fuços Marrons Tá? Pra fazer os fuços Dos bichinhos Tá bom? Então tá lá Pra vocês esse kit E aí a carriolinha Que o Alan falou Pra vocês Essa aqui Ela tinha esgotado Repomos mais uma remessa Mas não sei se tem Então ó Ela é uma carriolinha Ótima pra você decorar Pra você fazer Um ursinho pequeno Colocar aqui dentro Uma bonequinha Gente Quem comprou A caixa Com o workshop É só como sempre Mandar mensagem No facebook Pedindo pra entrar No grupo Na aula No workshop Das mães Tá bom? É da mesma forma Comprei a caixa Mando lá O meu pedido É número tal Se já tá pago Se o boleto Já tá pago Se for cartão E pede pra entrar Tá bom? É o óculos Acabou gente O óculos esgotou O óculos é sucesso O que chega Esgota Alan Estão tirando Estão tirando Coisa do meu carrinho Não estão tirando Marta Fecha o seu carrinho Porque tá esgotando O que tá lá dentro Por isso Ó Deixa eu explicar Como funciona O carrinho Como é que tá Como é que tá A imagem Melhorou Gente Deixa eu explicar Vê se melhorou A imagem Deixa eu só esperar As responderem Se tá Opa Valeu aqui Se melhorou A imagem Pra elas Como é que tá Aí pra vocês Melton Melton Gente Uma coisa importante Fala como é que tá A imagem Pra vocês Melton Aumentou Muito Então aproveita Essa promoção Que tá com preço Antigo Do Melton Agora deixa eu falar Vamos lá Vou falar agora Do workshop Como vai funcionar E da caixa surpresa Tá Então acalmem O coração de vocês Que agora eu vou explicar Tudo isso pra vocês Tá bom? A imagem tá ok O som tá ok Posso começar a falar? Tem gente dizendo Que a imagem tá boa E algumas pessoas Falam que tá travando Pixada a imagem Imagem boa Se alguém tá recebendo A imagem boa Tá saindo boa daqui Gente Ó Melhor Turva Agora boa Um dígito tá boa Imagem ótima Então pode ir lá Então se a imagem tá boa Pra alguém É porque Dá uma reiniciada No seu celular Tá Uma atualizada Ou no computador O seu F5 Tá bom? Então vamos lá Workshop do dia das mães Workshop do dia das mães Tem como tema Sonho de mãe Tá? Então O ano passado Nós fizemos uma boneca Com a sua filhinha Tinha uma técnica Que girava a cabeça Esse ano O tema do nosso workshop Ele é sonho de mãe Tá? Então Ele está contido Esse material Que a gente vai usar No workshop Está contido Dentro da caixa surpresa Tá? Hoje o lançamento Da caixa surpresa E aí eu já quero mostrar A caixa surpresa Pra vocês Ela tá aqui Porque ela tá linda Porque a gente Sonhou também Fazer algo especial Na embalagem Pra vocês E chegou A gente tava esperando Pra primeira remessa Do ano Mas não deu tempo Chegou pra segunda Caixa do ano Olha que linda Que vai sua caixa agora Personalizada Pra vocês Olha Deixa eu dar um zoom Agora a caixinha de vocês Vai assim Olha que linda Cada mês Vai um lacinho Diferente Com uma cor diferente E aí ela vai Sempre identificada Pra você Com uma mensagem Tá? Bacana da caixa surpresa Aqui contém Os materiais Pra vocês trabalharem Pra vocês usarem Né? Mas ela também é legal Eu vejo muitas meninas Usando essa caixa Pra organizar Os seus materiais Porque ela fica Durinha assim Ó E dá pra você ir Ou você colocando ela assim Ou você empilhando Pra você organizar O que vem na caixa surpresa Gente A temática Que eu dei como título Sonhos de mães Mas é uma seleção De produtos maravilhosos Femininos Como eu falei pra vocês Ela vai recheada Ela já tá aqui fechadinha Mostra a boneca da mamãe não Calma Ela já tá aqui fechadinha Tá? Então aqui tem um monte de materiais Tem vários materiais diferentes aqui Não somente O que eu vou mostrar ali pra vocês Tá? O que eu vou mostrar ali pra vocês Usou parte desse material Mas ainda vai sobrar material Pra vocês fazerem outras coisas Tá bom? E quem comprar Somente a caixa surpresa Que também tá à venda no site Somente a caixa surpresa Já esgotou? Já esgotou? Somente a caixa surpresa Tem pouquíssimas com workshop Então só tem com workshop agora Gente Mas o que eu quero dizer é assim Você vai fazer um ótimo aproveito Da sua caixa Porque a seleção de materiais Coordena toda entre si Da caixa surpresa vai ter o B Se perguntar aqui Uma pergunta que você vai responder Na caixa surpresa? É Então vou mostrar pra vocês O que eu vou mostrar pra vocês ali Tem na caixa surpresa Exceto três elementos Que eu vou dizer O que que não tem na caixa surpresa Tá? Faz parte do meu cenário Vamos lá Então vou mostrar pra vocês Vamos lá mostrar de perto agora? Comprei a caixa surpresa Posso incluir alguma coisa Na caixa surpresa? Não Porque o peso da caixa surpresa Já é o peso O limite do frete Tá? Você precisa fazer uma outra compra Tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho Vocês não vão conhecer tudo Só vão conhecer tudo No lançamento do workshop Você vai ficar aqui Pra eu conseguir pegar ela aqui Então vamos lá Esse quadrado aí Aqui eu montei O que tá aqui Que vai na caixa surpresa de vocês Não vou mostrar de mais perto Vou deixar aqui No lançamento do workshop Vocês vão ver tudo de pertinho E virado pra frente Vai deixar de ser surpresa Então aqui eu tenho a mamãe Então o material pra fazer essa mamãe Vai todo na caixa Tá? Vai todo na caixa Essa mamãe tá de costas Aqui pra vocês Ela tem um arranjo na mão Escrito sonhos Que é o tema do nosso workshop Tá? Ela tá grávida Então quem aí acompanhou Ela tem um barrigão É que ela tá de costas E tem uma roupinha O que eu quis trazer nesse workshop Que é um pouquinho do que a gente vai falar Do uso simples do material Certo Na composição Delicada Então às vezes é um recurso Pequeno que você precisa São poucos materiais Mas que se você souber Dar o toque certo A delicadeza certa Você faz uma peça linda É uma peça extremamente fácil De ser feita Nós vamos fazer juntas Né? Extremamente fácil Vocês vão ver Nós vamos modelar a barriga dela De uma forma muito fácil Ela tem uma modelagem diferente Essa boneca Não é nenhum dos gabarites Que já existem Tá? Ela tem uma altura Que se eu não me engano De quase 40 centímetros Tá? Ela tem quase 40 centímetros De altura aqui A técnica de cabelo dela É feita com lã comum Porém o penteado dela É riquíssimo É lindo demais E muito fácil de ser feito É um penteado feminino Sabe? Porque o desafio da boneca É você tirar a cara De criança da boneca Quando você quer fazer Uma boneca Com referência de adulto Que foi? Esse versinho já deu Taquicardia Denise botou aqui Denise Bernardo Eu nem cheguei no versinho ainda Tá lindo o berço, gente Vou ter que marcar Uma consulta com o cardiologista Meu coração não tá dando conta Então, gente Olha só A gente vai falar de tudo isso Na construção dessa boneca Na simplicidade O lançamento do workshop Com tudo de frente Vai ser dia 20 Não é dia 20 Não é dia 20 É dia 20 Junto com Você tá aqui? Não Então vai ser Vamos marcar o dia Do lançamento do workshop Mas quem comprou a caixa hoje Tá tendo um preço Incrível Quem comprou a caixa hoje Tá pagando só 40 reais 40 reais O workshop vem com muitas peças Pra ter acesso a tudo Então, na boneca Nós vamos falar disso tudo, gente Dessa simplicidade Tô usando aqui um tecido Branco Que vocês estão vendo aí Não sei se vocês conseguem ver Que ele tem uns detalhezinhos Umas pipoquinhas Se chama um tecido Chamado pipoca Que é um tecido Muito usado E em coisas infantis Ele é bem fininho Bem levinho A ideia era fazer uma coisa Muito fácil de fazer Pra vocês, tá? E linda Ela tem um sapato Extremamente simples de fazer E completamente lindo Quando eu postei a foto Do sapatinho As meninas amaram Porque fica um acabamento Perfeito E muito, muito, muito Fácil de ser feito A gente vai aprender Então vamos aprender A boneca Roupa Modelagem da barriga Todo esse conteúdo Se você quiser fazer Dessa boneca Que tem uma modelagem De rosto diferente também Não grávida Você vai poder fazer E vai ser uma boneca Mais delicada Porque ela é toda Mais fininha Tá? E mais compridinha Então aí você pode fazer Ela sem estar grávida Também Aí nós vamos fazer O bebê que está No colo dela Ela tem um filhinho No colo Então ela está grávida E ainda tem um bebê No colo Tá? Então nós vamos fazer Esse bebezinho É um menino Na outra Eu fiz uma menina Nesse eu fiz um menino Tá? Então nós vamos fazer Ele também A roupinha dele Que é uma graça Muito simples de fazer Tá? Que foi? Uma roupinha Que o pessoal está enlouquecendo Então é aqui O que que vai pra vocês? Vai O projeto O projeto da boneca Do boneco O material pra você fazer Na caixa A boneca O boneco Esse arranjo Que vai na mão dela Sapatinho tudo Vai esse cavalinho Gente É um cavalinho de balanço Esse aqui balança Vai esse cavalinho Pra vocês Que o menino Senta aqui Tá certinho Pra ele sentar Eu não vou sentar ele agora Porque eu não quero Que vocês vejam O menino agora Tá? Mas o menino Ele senta Que é um cavalinho De balanço Vai na caixa Surpresa pra vocês Tá? O dia O canão Foi isso que foi falado Depois eu te explico Tá bom? Vai também O bercinho Ó Olha que gracinha É um bercinho Que balança Que tem Protetor Que tem Um mosqueteiro Ele tem um véu Gente Bota ele de lado Bota ele de lado Assim Só pras meninas verem Ele tem um véu Que fecha aqui ó Sobre ele Ele tem A almofadinha Ele tem Lençol Ele tem um lençol sobre Ele tem colchãozinho Tudo isso a gente vai fazer no workshop? Tudo isso a gente vai fazer no workshop Aí ele tem esse revestimento O jeito de fazer esse É uma dica bem legal Esse Como é que é o nome disso aqui? Esse véu Gente Vocês vão Vocês vão falar assim Nossa Que coisa fácil De montar essa peça Então o nosso workshop Vai englobar tudo isso Nós vamos fazer A pintura da madeira Vamos preparar os lençóis Vamos fazer o véuzinho Vamos fazer a boneca completa O bonequinho completo Vamos montar o cavalinho Vou montar tudo isso Com vocês no nosso workshop Vamos cavalinho Pessoal ver A gente tem movimento também Ó Ele balança Pode falar que o cavalinho E o bercinho vai na caixa? O cavalinho O bercinho vai Todo o material que tá aqui Tudo isso vai pra vocês O que não vai O quadrinho que tá no fundo Que eu imprimi uma gravura Tá? E o tapete que eu peguei De casa Um suplá Um suplá de casa Pra montar o cenário aqui pra vocês Isso não vai O restante Todos esses materiais Que estão aqui Vão pra você O que não vai também Tinta Plumante Esse tipo de coisa Todo o material básico A madeira O MDF O material da boneca Tudo isso vai Tá? Só tem 20 caixas disponíveis Com o workshop As últimas 20 São as últimas 20 20 caixas pra vocês Tá bom? Lembrando Comprando o workshop O workshop vai ter um preço Posso falar? Você pode falar o preço? Pode 129,90 A gente Quem comprar a caixa hoje Com o workshop Vai pagar 40 reais o workshop 199,90 a caixa E 240 com o workshop Então sai 40 reais o workshop Pra vocês Tá bom? Então quem quiser comprar As últimas caixas As últimas 20 caixas Acesse o site AtelierCoraçãoDeClub.com.br Pode fazer sua compra Tá bom? Acabou a caixa? Acabou Não tenho mais como Essa caixa Esgotou Tá bom? Tem materiais aqui Super Restritos Que a gente não consegue Mais de reposição Tá bom? Aí pode ter depois Alguma coisa ou outra Separado Solto De algum material Mas não vai ser Ela completa Aí quem tá no clube Vai ganhar um mimo a mais E quem comprar Ela vai ver que tem material A mais do que aquilo ali Que vocês estão vendo Tá bom? Meninas do clube da caixa Presta atenção Comprei errado Quem comprou só a caixa E quiser botar os 40 reais Pra garantir o workshop Só tem hoje Até meia noite Pra mandar mensagem No whatsapp da loja 11 973061047 Se mandar hoje A gente manda o link de 40 reais Você paga E a gente inclui você no workshop Tá bom Agora alguma dúvida Não chora não Pergunta Agora eu consigo ler Porque tem muita coisa Mandada aqui Mas quem tiver alguma dúvida Manda aqui Ainda bem que estou deitada Dona Creus Tirada dela Pois cheguei da acupuntura Tomei banho e vim deitar Pra ouvir vocês Feliz da vida Pois já comprei minha caixa Com orc Ela tá deitada Acho que pra não cair dura aqui Acredito que depois desse orc Vai ter muitos testemunhos A Solange falou Não é possível juntar perdidos Porque os itens de MDF E a caixa Tem um peso maior Quem comprou tudo junto O cálculo já foi Gil Capintol Já foi feito O negócio é agora Incluir na compra da caixa Teria que fazer outra compra Rubia Sempre com a gente Muito carinhosa Estou no clube da caixa E comprei mais uma caixa Apaixonada por tudo Então a Rubia vai ter duas caixas Você ouviu o que eu falei? Então a Rubia vai ter duas caixas Deixa eu só esclarecer um negócio pra Gil Por favor Gil, presta atenção no que eu vou falar pra você A compra quando é feita no site Que você inclui tudo no seu carrinho O frete é calculado automaticamente Não tem importância nenhuma Você pode comprar caixa Mas o guion O que você quiser Automaticamente o frete vai calcular O site vai calcular esse frete Se a pessoa comprou somente a caixa surpresa Por exemplo Ela já está no limite do frete Porque o frete no correio É calculado até um quilo Um quilo e uma grama O frete muda de tabela Entendeu? Então a caixa surpresa já está nesse limite Quase de um quilo Então a gente não consegue fazer acréscimo Por conta disso Porque senão o frete muda de tabela Isso teria já sido feito pelo site Então se você quiser incluir com a caixa surpresa A gente não consegue Muito obrigada A gente não consegue por conta disso Aí é importante que você faça uma compra nova Tá bom? E aí vai ser calculado o frete todo normal Se você comprou a sua caixa surpresa E você quer incluir o seu workshop por 40 reais Sem problema nenhum É só mandar um whatsapp 11973061047 Pede para a Carol Ela vai mandar um link até o final do dia Para você, tá bom? Aí você faz o pagamento da diferença E aí a gente está tudo certo É só você mandar Esse comprovante dessa conversa Com seu número de pedido Inbox no Facebook Que nós vamos incluir você no grupo Isso é fundamental Para quem está comprando a caixa surpresa Com o workshop Mandar o seu número de pedido Tá bom? Falando que você comprou a caixa surpresa E você vai participar do workshop do dia das mães Que está lindo demais Vamos lá O pessoal está perguntando sobre as cômodas Espera que a gente vai trazer em próximas vitrinas Essas cômodas do cenário para vocês Tá bom? Está trazendo tudo para vocês Por isso mesmo que o Clube da Caixa é tudo Elizabeth Botão Super investimento Daí você é maravilhosa Estou ansiosa para fazer toda essa amiguice Que você sonhou Amanhã é dia 12 Amanhã às 4 horas A gente tem abertura Lá no Clube da Caixa Nós vamos abrir a caixa juntas E aí eu vou mostrar para vocês O que eu pensei sobre aquela caixa Depois Meninas Eu vou dar um spoiler para vocês Do que teve naquela primeira caixa surpresa Gente As caixas surpresas São sempre muito pensadas Viu? Sempre com um objetivo Para alcançar o seu coração E a sua vida prática Tá? Lê aí Se tem mais perguntas Para eu tirar dúvidas Que eu ainda tenho que dar aula Gente A mensagem que eu estou falando Para mandar a tafnologia Pode ser que seja Para responder no WhatsApp São até 48 horas Tá bom? Então vai mandar o link depois Mas o que vale É a sua mensagem hoje Só para você acalma Porque se não ficar mandando mensagem Em cima de mensagem Vai sempre para o final da fila A Carola vai te responder Pode ser que ela não te responda hoje Porque a gente está com Acúmulo de mensagem muito grande Mas ela vai te responder Tá bom? Tava aí nas últimas sete caixas Perguntaram daí O sorteio da caixa Sorteio da caixa Explica o sorteio da caixa Eu farei no sábado Tá? Durante a nossa aula no sábado Então Se você ainda não está participando Você pode ir lá concorrer Comenta qual é o seu sonho O sorteio eu farei no sábado Marca as amigas Tem gente que vai ser tudo escuro Marca as amigas Tem gente que não está marcando as amigas Marca as amigas E eu vou fazer no sábado Por quê? A gente tinha feito um post cedo E aí teve um problema no post A gente precisou trocar E aí conseguimos trocar Só no final do dia Então ficou um tempo muito curto Tá? Para que mais pessoas Possam participar É bom? Carla, a caixa já acabou Alguém está perguntando aí Ufa, consegui comprar minha caixa Minha internet estava horrível Que bom que você conseguiu Que bom que você conseguiu A caixa já acabou Já perguntaram Já acabaram chorando Aí vai ter o lançamento do workshop Gente, vocês vão poder E aí A gente vai... Aí... A gente vai... Como está acabando a caixa A gente vai fazer um kit Para o workshop Mas aí... Quem não conseguiu comprar a caixa Se você não conseguiu comprar a caixa Esgotou pelo que eu estou vendo E já esgotou, tá? A gente vai ter um kit Só do workshop Pode ter alguns produtos similares Aí, por exemplo A roupa do menino Não sei se eu vou ter exatamente igual Por causa da quantidade de tecido Aí eu vou procurar um outro tecido similar Para conseguir montar para vocês Um kit Mas isso vai ser perto do lançamento do workshop Tem só o berço? Não, Regina Tem só o berço dentro da caixa, tá bom? Não deu tempo de finalizar A gente está desde oito e meia aí Trabalhando a caixa Já são que horas agora? Já deve ser mais onze horas E essa caixa A gente fez o dobro do ano no mês passado São onze e vinte Onze e vinte, ó Então, ó Se você não conseguiu Você não deve estar participando da lista de transmissão E meninas que não estão participando Quer participar? A gente mandou oito e meio O link da caixa para quem está na lista Só mandar uma mensagem Pedindo para participar no WhatsApp Onze nove sete três zero meia Dez quarenta e sete A Adriana aqui mandou A Adriana Florencio Que, ó Tem uma para cancelar Acabei comprando duas Então, manda mensagem no Facebook Adriana Para a gente conseguir liberar essa caixa Se alguém comprou no boleto Não pagou Ou não vai pagar Mudou de ideia Comprou no cartão Manda mensagem para a gente Para a gente conseguir liberar essas caixas Para as meninas Que não tiveram a série E libera para quem não conseguiu Só confirma para mim se esgotou Já está esgotada Já está esgotada Então, gente, meninas Caixas esgotadas, tá? Tendo alguma volta Dessas situações de boleto Dessas situações A gente avisa para vocês Estou querendo tirar uma dúvida com você Primeiro eu quero agradecer Quero agradecer muito Muito obrigada pela confiança Muito, muito, muito obrigado Meninas Muito obrigada Eu faço tudo com tanto amor Para que, assim Quando vocês abram a caixa de vocês E participem desse workshop junto comigo Seja, assim, um dia maravilhoso Seja uma experiência gratificante E é sempre um frio na barriga Porque a gente lançou Uma quantidade boa de caixas E a expectativa de, assim Será que as pessoas vão A gente comprou Quantidade boa de produtos A gente comprou Uma quantidade grande de produtos E eu quero agradecer A confiança de vocês Eu achei que as pessoas iam gostar Porque eu amei Fiz um teste com as minhas Meninas aqui da loja Quando eu montei Todo mundo babou Todo mundo ficou enlouquecida Todo mundo quer ganhar de presente a caixa E aí Eu quero agradecer A confiança de vocês, viu? Estou querendo tirar uma dúvida Paguei 240 a caixa Fora o frete Já está incluso o orque? Sim, sim Quem comprou a caixa por 240 Já está com o orque Incluso, tá bom? Tá E aí se voltar o boleto A gente libera mais Mais pra vocês Tá? Débora Barbosa Muito obrigado pelas estrelas Tudo lindo Consegui comprar a aroba Daí você faz coisas maravilhosas A confiança é mais do que merecida A Denise colocou aqui Obrigada, Denise E aí só pra vocês entenderem Pra finalizar a vitrine agora Depois a Dana vai vir da aula De pintura Técnica e de pintura Nós vamos fazer uma página Aprender a fazer Olha esse efeito aqui Tá vendo? Deixa ela vir aqui de pé E fica bem lisinho assim E fica super bonito E fica com esse efeito assim Desgastadinho Bem fácil de fazer E super requintado Gente, tem dois orques Chega o cavalinho pra cá Pra ver como a gente fica Boa O Orquideia Eu libero a peça pra vocês Tá? Pra vocês verem Quem quiser Confiar Vai lá R$49,90 Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender O preço do Orquideia R$89,90 É um dia inteiro De trabalho Pra dar com vocês Primeiro o conteúdo Depois as peças E a ideia é vocês Terminarem o dia Fazendo as peças Então corre e aproveita Porque tem gente Que deixa pro último dia Esquece E não entra E aí Aqui do lado O Orquideia das mães Ele é linkado a uma caixa A gente fez uma promoção Inclusive o estoque Do lançamento Já foi hoje Então Vamos ver o que vai sobrar Aqui Não pagar boleto Pra conseguir No dia do lançamento Ter Mas quem não conseguiu Comprar a caixa Vai ter o Orque Pra vender Vai ter um dia De lançamento desse Orque Lembrando Não vai ser R$40 Mas a gente vai dar Algum tipo de promoção Como a gente sempre faz Esse Orque é R$129,90 No dia do lançamento Vocês vão ver O que a gente vai fazer com ele E aí a diferença Que pode ser que tenha A gente vai tentar fazer kits Não nem chega perto da caixa Porque a caixa É uma caixa de produtos Materiais Vai ter kit do Orque Pode ter um ou outro item Ali mudado Nesse kit Então vem com a gente Que tem muito conteúdo Aí nos próximos dias E no próximo mês Aí pra vocês Isabel Manfrini Manfrinati Muito obrigado Pelas estrelas Todo mundo Dizendo aqui Que ama o seu trabalho Apaixonada Gente não deu pra fazer um número De caixa Só dizendo que acabou rápido Como foi ano passado Pelo momento Que a gente está Então assim A gente realmente Teve que fazer A gente fez 100% a mais Que o mês passado Mas 30% a menos Do que o ano passado De caixas Mas aí você Você que quer participar Do workshop Que vai comprar Só o workshop Depois Que não conseguiu A caixa Não tem importância A gente vai fazer um kit Só que no kit Vai fracionado Vai fracionado Então vai Quantidades menores De materiais Pra você fazer O workshop Tá Vou providenciar Pra vocês Pra vocês não ficarem Querendo Vai ter o berço Vai ter o cavalinho O cavalinho Tudo nesse kit Pra vocês Tá bom Quem comprou a caixinha Vai amar Vai receber Tem um Quem está no clube Vai receber um brinde especial Porque está no clube A Débora me botou agora aqui Por isso a vantagem Do clube na caixa Temos tudo garantido E ficamos dentro de tudo Isso Tá Agora fala de Sorteio Só pra dar clareza Que o pessoal está em dúvida Sorteio Agora eu vou fazer O sorteio da vitrine Que são 4 cupons Tá Valendo 50 reais Cada um Pra você usar Na próxima vitrine Então se você não compartilhou Já compartilha Porque essa é uma das regrinhas Está ao vivo E compartilhar Compartilha agora Se você não compartilhou Porque eu vou fazer o sorteio agora A vitrine da caixa surpresa Eu vou sortear Uma caixa surpresa Pra uma pessoa Tá bom Que vai ter acesso Agora Agora vão sortear 4 pessoas Vale compra Não é a vitrine da caixa surpresa O post da caixa surpresa É Eu falei vitrine O post da caixa surpresa Que está lá pra vocês Que vocês comentaram Precisa comentar Qual é o seu sonho Marcar as amigas Publicar no seu perfil De forma pública Tá Leiam as regrinhas Pra vocês não perderem Tá bom Quem quiser participar Desse sorteio Precisa descer aqui A minha timeline A timeline da página E participar Esse sorteio eu farei no sábado Tá bom No sábado pra vocês Vou sortear o workshop Mais a caixa surpresa Tá Pra pessoas Diferentes São dois sorteios Daquele post Tá bom Mas o que É isso Esclareci o sorteio Esclareci Então já vamos Fazer o sorteio agora E voltamos Pra nossa aula Gente Eu estou apaixonada Vocês amaram A embalagem de vocês Nossa Adoro vocês Sempre ótimos conteúdos Gente Todos os produtos lindos Que a Dayna mostrou Tá onde, Dayna? Atelier Coraçãodepano.com.br Olha Essa lojinha aqui Agora a gente está chique Olha que bonito Que ficou Lindo Muito bem Então vamos lá Deu trabalho fazer isso? Deu, gente Vocês não tem noção Do trabalhão que deu pra fazer Valeu a pena? Tá feliz? Valeu Tá igual um criança Tô lutando desde o ano passado Pra conseguir fazer isso E a gente começou Na primeira caixa Pra fazer o teste E aí a gente agora Vai estudar uma forma Porque eu quero que Todas as caixas de vocês Sigam com uma identificação Com uma mensagem Então agora eu tô estudando Como fazer isso De uma forma prática Porque não é tão fácil Como sempre tudo lindo E fugiu aqui Vamos lá Vamos lá no sorteio Quatro pessoas Quatro pessoas Quatro vale compras De 50 reais Lembra que tem que estar ao vivo E esteja ao vivo Isso Então se não compartilhou Aí você tem alguns minutinhos Pra entrar em contato Em boxe, tá? Qualidade dos produtos Calma aí Agora eu gostei de ler Qualidade dos produtos É impecável Amando tudo Você é maravilhosa A caixa tá super gira Dá sempre com boas ideias Gira de Portugal Sempre trazendo Coisas maravilhosas Coisas lindas Caixa linda Tudo lindo Impecável Tudo lindo Aguenta coração Vamos fazer aqui Posso já falar Disso aqui Do workshop No lançamento Depois que fizer sorteio Tá bom Ó o bicho ansioso Eu falei pra não falar Mas eu quero falar Eu fiz com tanto carinho Pra elas Mas tem que falar dos dois Refocçar os dois Os quatro ganhadores De 50 reais de vale compra Da próxima vitrine Tatiane Andrade Entendeu Tatiana Sorteio da caixa Que você perguntou aí Maria Cândida Ó gente Que se eu comprar as caixas Pelo clube Só assistindo Sem correria Maria Helena Bom dia E a Maria Augusta Tomazete Maravilhosa Então ó Hoje foi dia das Marias Tatiana Andrade Maria Cândida Maria Helena Maria Augusta Tomazete Vocês Foram as que Ganharam Vale compra De 50 reais Se compartilhar Essa live Antes do sorteio Só vale Se for antes Tá salvo aqui E Cadê Enquanto a Andrade Tá lá Cadê você A Andrade Tá ali A gente preparando as coisas Tá bom De passar Tá linda Que vocês amam Melton Com preço ainda Anterior Já teve Um aumento Bem grande De Melton Quem comprar Quem comprar o kit De Melton Vai ganhar Dois Quatro focinhos Dois rosas Dois caramelos A caixa Que já deve ter Já esgotou Gente Esses Canelados Aqui com Tons country Cianinha Minipompom Tem 20 metros Cinco de cada cor Canelado Romântico Essa plaquinha Do dia das mães Que tá show de bola Óclinho Já esgotou As coroinhas Você nem mostrou Mostrou Gente Esses potinhos De coração Aí Flores e Cusso Tem que ver Lá no site Leme Pesquisar O biombo Sucesso Aí Agora Vocês vão poder Ter o de vocês Pra fotografar Os cavalinhos O grande O pequeno Vou trazer Esses dois armários Que tão no cenário Esse aqui O de baixo E as rendas A gente aproveita Que tá top Gente Vocês nem sabiam Disso E por isso Que eu quero Agradecer Realmente Vocês nem sabiam Mas quem tiver Mais do que pensaram Mais do que vocês pensaram Quem tiver dentro Do workshop Dia das mães Eu vou fazer Um sorteio De dois kits Que estão dentro Dessa sacola Eu vou mostrar Eu vou mostrar Uma delas Tá pesada Tá pesada Bem pesada Eu vou mostrar O que tem dentro Dessa sacola Não é pro monte Não, gente É uma sacola Que eu fiz Pensando em você Que vai estar lá dentro Mamãe Ou mulher Ou que tem o sonho De ser mãe Ou que já é mãe De coração Não tem importância Tá bom? Porque no final das contas Todas nós mulheres Somos mães De alguma forma Somos mães de sonhos Somos mães de filhos Né? Somos mães de amigos Às vezes Somos mães Dos nossos pais Dependendo Né? Da situação Acabamos usando Toda a nossa maternidade Né? Dentro Que existe dentro de nós Né? A maternidade Essa sensibilidade É usada pela mulher Independente Se ela gerou Esse filho Na barriga dela Ou se ela gerou Esse filho Essa responsabilidade No coração Então Em homenagem A vocês Que estarão comigo Dentro do workshop Dia das mães Eu vou sortear Duas sacolas dessas E aí eu queria Que fosse algo a mais Do que simplesmente Você que faz artesanato Eu queria que fosse algo Pra você também Então Eu vou mostrar pra vocês O que tem Só pra entender Além de quem comprou Hoje com desconto 40 reais Ainda vai concorrer Lá dentro Além de quem está Na caixa Que já está Dentro da sala de aula Vai concorrer a isso E quem comprar Só o workshop Vai também Poder concorrer Então vamos lá Vou mostrar pra vocês O que vai ter lá Tem gente emocionada Posso botar na mesa Que fica sempre Melhor de se ver Eu vou começar Falando daquilo Que eu sei Que vocês amam Né? Gente que bicicleta verde Não tem bicicleta verde Aquela grande Já acabou Ó Não tem mais Pele de boneca Aí eu vou mandar Pra vocês Um melton Cor de rosa Aí eu vou mandar Pra vocês Um kit lindo Da bonecaria do coração Pra você fazer As roupinhas Das suas bonecas Certo? Aí eu vou mandar Pra vocês Um pacote De rendinhas Especiais Pra quem for sorteado Essa é a primeira Parte do kit Mas eu queria Também Que fosse um momento Que você tivesse Um momento especial Pra você Então eu vou mandar Pra você também Ó De presente Um pratinho De coração Pra você ter Um momento Aí quando você Estiver trabalhando Só seu Pra você Pôr uma bolachinha Pra você Pôr uma coisa gostosa Uma torta Pra você ter Um momento gostoso Seu No seu ambiente De trabalho Na sua casa Fazendo o que você ama E aí eu vou Vou abrir aqui Pra vocês verem De pertinho Como é linda Essa peça Essa peça Ela é exclusiva Ela está toda Fechada Aqui Olha que linda Essa peça Vou mandar Pra vocês Vou mandar Pra vocês Algo lindo Também Ó Tcharam Olha que vai Junto Uma caneca Cor de rosa Então esse é o momento De vocês Lá Pra vocês Comerem Alguma coisa gostosa Pra vocês Deixarem o seu cantinho E aí eu vou mandar Uma coisa pra vocês Pra vocês Se divertirem E descansarem E descansarem Olha que bonitinho Que eu achei E trouxe E trouxe pra vocês Olha gente Duas pessoas Coloca lá dentro E você coloca nos seus olhos Pra tirar meia horinhas Pra você descansar E relaxar Isso ajuda a combater o estresse Né Um momento gostoso Um momento gostoso Pra vocês Então aí eu trouxe Vou mandar pra você Essa máscara Que eu achei divertida Porque a gente precisa Um pouquinho de diversão Que foi? Não Teve ganhador Que não compartilhou Gente Se não compartilhou Não ganha E aí mando pra você Também isso aqui Ó Sabe o que é isso aqui? Pra você Prender o seu cabelo Na hora de você Se maquiar Na hora de você Botar um roupão Botar um roupão Botar na cama Botar um Netflix Prender o cabelo Passar um hidratante No seu rosto Colocar uma máscara Ó Thalita Você não tinha visto, né? Não Olha eu vim na sua mesa E aí você coloca Na sua cabeça Tá? Pra você ter Esse momento especial Então eu queria Que fosse um presente Lindo Pra você Que tivesse a ver Com você Com o seu bem-estar Também Não só com o seu trabalho Que é gostoso Mas com o seu bem-estar Também Apaixonei Apaixonei De dar aí no final Com a gentileza E amor Que kit especial Que lindo Gente Isso É o kit Do workshop Dia das mães Eu falei pra Dana Que ela tinha que mostrar Do bebê Que vem antes Porque do bebê Também vai ter Muitos itens De fotografia Gostaram Então sempre Com presente Então esse aqui É pra sorteio Lá no grupo Do dia das mães No grupo Do workday Eu vou sortear Dois kits Pra decoração De cenário De cenário Para fotografia Pra você fotografar O seu produto Uma coisa bem legal Pra você E bem versátil Também Muito lindo Simplesmente lindo Maravilhoso Amei Gente Desculpa Que eu não consegui ler Quem mandou estrelinha Já subiu Me perdoa Nossa Que delicadeza Todas as princesas Ai tudo lindo Gente Que lindeza Sem palavras Lindo Vocês nem sabiam disso Não Compraram sem saber Vai ser meu primeiro presente Do coração de pana Calma Isso aí Acreditando Lindo Que linda Então é isso Já quero essa sacola Que riqueza Então essa sacola Será sorteada Da lá dentro Pra vocês Bom gente Frio na barriga passou Lancei a caixa surpresa Já acabou a caixa surpresa Agora vou lançar pra vocês Em breve o workshop Do dia das mães De frente Pra vocês conhecerem A bonequinha Tudo direitinho E falar a respeito Do sorteio De tudo como vai funcionar Lá a data Tudo direitinho Pra vocês Tá bom Meu muito obrigado Pela confiança Meu muito obrigado Pela sua participação Aqui Tá bom Que Deus abençoe Sua vida Multiplique Tudo aquilo Que você investir Aqui Eu oro Que Deus multiplique Através das suas mãos O seu trabalho Que ele abençoe vocês Que ele possa me dar Realmente inspiração E estratégia Pra criar E gerar Materiais E conteúdos Que possam fazer Diferença na vida De vocês No momento que a gente Tá vivendo São duas sacolas Tá gente Vamos sortear duas sacolas Ó Curadeira Só pra lá que vai dar aula A gente vai terminar aqui Cinco minutos Eu volto com a aula Pra vocês Tá bom Corre lá no site Aproveita Coisas lindas Corre que tá esgotando Muito obrigada Gente Olhe com cuidado Com carinho Bordado em inglês E agendas que estão lá Porque São ser bem selecionadas Aí pra vocês Tchau Tchau, tchau